Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Neon e pra mim é uma grande alegria receber você aqui. Você tem dúvida se a pessoa que você gosta, se ela é um crush ou se é só amizade? Ai meu Deus, será que eu gosto da pessoa como o amor da minha vida? Ou essa é só uma pessoa muito querida, meu amigo e eu tô confundindo as coisas? Eu vou falar pra vocês algumas coisas aqui pra que você descubra. É crush? É amizade? Então vem comigo, mas antes de eu começar a falar pra vocês aqui, eu quero lhe perguntar uma coisa, eu quero lhe convidar na verdade. Já se inscreveu no canal? Não? Tá esperando o que pra se inscrever nesse canal? Vem te embora, se é feliz. Aqui nós somos uma grande comunidade de pessoas que escolhem viver a vida com inteligência emocional. E eu quero convidar você. Nós não nascemos já sabendo lidar com nossas emoções e viver uma vida com sabedoria. E aqui nós somos uma grande família que se ajuda, que se aconselha, que se apoia, que comenta, que partilha vivências. E que maravilhoso é encontrarmos um grupo de amigos onde a gente possa ser acolhido, onde a gente possa ter um ombro, onde a gente pode ouvir diversas opiniões, porque eu acredito sinceramente que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você analise pra descobrir se essa pessoa é seu crush ou apenas um amigo é Você se sente à vontade com essa jovem? Você se sente à vontade com esse jovem? Gente, esse comportamento aqui que eu vou dizer pra vocês serve tanto pra homens ou mulheres. Quando você se sente à vontade, quando você consegue ser completamente espontâneo, tanto pode ser um amor, como pode ser amizade. E agora, acredito que esse comportamento ainda não é um comportamento decisivo pra você saber se você está lidando com um crush ou se você está lidando apenas com um amigo. Porque você se sente bem. Você consegue ser espontâneo sem tantas desconfianças, medos e amarras. Mas você sente que vocês têm sintonia, mil afinidades. Sabe quando algo te incomoda, mas você não consegue perceber bem o que é que te incomoda. Mas quando você fala com essa pessoa, ela consegue dizer com clareza, com espontaneidade, exatamente o que te incomoda. Opa! Então, aí nós começamos a ver algo a mais. É uma sintonia maior. É uma afinidade maior. Um outro detalhe que deixa assim... Que deixa a gente desconfiado é... Você sente ciúmes dessa pessoa? Você tem ciúmes quando ela está falando com alguém? Ou quando ele está falando com alguém? Quando ela ou ele está dando atenção a outra pessoa? Opa! Ah, mas você pode dizer... Ah, professora Keila, mas eu sou ciumenta. Eu sou um taurino. As pessoas costumam dizer que são ciumentos porque são signo de touro. Eu escutei isso um monte de gente. De vezes, gente. Até mesmo em consultório. Então, veja que interessante. Nada a ver. Se você sente ciúme e vê que dessa pessoa, o ciúme que você sente é um ciúme diferenciado, se essa pessoa começa a dar atenção a uma outra pessoa e você... Hum... Aquilo lhe incomoda. Opa! Começa a observar que isso é mais do que amizade. Você quer ser exclusivo ou exclusiva dele ou dela. Você quer atenção exclusiva. Quando a gente quer atenção exclusiva, quando a gente quer sentir que aquela pessoa... Ah, está muito presente com a gente. Que ela participa da nossa vida de uma maneira mais íntima e mais pessoal. Isso é mais que uma amizade. Quando você fica nervoso quando está perto dela. Ou quando você fica nervosa quando está perto dele. E quando o seu dia é mais especial porque você falou mais com essa pessoa. E de alguma forma, aquele dia o sol está brilhando mais. Sei lá, o céu está mais azul. O frio está delicioso. É como se de repente o mundo ganhasse um outro significado e você estivesse mais... Hum... Com mais adrenalina. Opa! Isso é mais que amizade. Rola um interesse. Você gosta quando ele te dá um abraço ou quando ela te dá um abraço. Você quer tocar mais essa pessoa. Você quer ficar abraçado. Você quer sentar no colo. Então, tem amigos que a intimidade é tanta. Que o carinho é tanto. Que o desejo é tanto. E que a pessoa ainda não se despertou para isso. Que é muito mais que amizade. Ele ou ela é seu crush. Aceita que dói menos. Veja. Você sente que você admira demais. Um dos sinais de que você está passando a amar alguém. E eu acredito que o amor muitas vezes acontece. E às vezes a gente nem se dá conta disso. É a admiração. Você passa a admirar essa pessoa. Você respeita essa pessoa e a admira essa pessoa. Além do normal. É como se ela se destacasse no meio das outras pessoas. Você a torna especial e querida na sua vida. E isso não é porque você escolheu. Isso é algo espontâneo. Isso é algo que flui. Essa pessoa se torna especial para você. Então, meu amigo, minha amiga, saiba que essa pessoa não é só seu amigo. É seu crush. E aí, você conhece uma outra forma da gente identificar quando alguém é um crush? É uma pessoa amada, é uma pessoa querida, é uma pessoa desejada? Conta aqui para a gente, tá? Um beijo da sua professora. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu quero te convidar mais uma vez para fazer parte da nossa comunidade. E eu aguardo você aqui amanhã. Tchau, tchau.